Ovinhão, tudo bem? Fala, pai. Já encomendei a cama nova pro seu quarto. Ah, é? Pô, que bom, valeu. Obrigado. E o terreno novo, cadê? A sua mãe me disse que a Débora fez questão, blá blá blá. É, eu sei, mas eu desisti. Eu desisti, não tem nada a ver, né, pai, pô? E não tem sentido ir pro cataclisma de terra. Tem razão, vocês são jovens, não precisa de tanta formalidade. Ai, pai. Foi, minha filha? Tá tudo bem? É? Ei, quer se abrir comigo? Você tem certeza que tá fazendo a coisa certa? Aqui, ô, garoto, pega aqui. Então, vocês confirmam a presença no meu casamento? Eu não fazia muita questão de vocês, não. Mas o Gustavo insistiu em chamar ralé. Ô, Débora, você vê que eu fico boba, mas eu fico boba. Como você consegue ser mais educada? Impressionante. Ah, que bom. Pronto. Só faltavam vocês dois. Posso confirmar a presença do casal no meu casamento? Olha, minha cabeça tá cheia, né? E vai ser muito bom pra você desestressar. Pode deixar, Débora. A gente vai sim. Faça o que estão de ir na sua participação de união com o Gustavo. Ótimo. E foi isso, pai. Eu fiquei tão bolado com o que esse doutor falou que eu quase desisti de tudo. Mas eu não tive ânimo nem pra conversar com a Débora. Olha aqui, meu filho. Você tem todo o tempo do mundo. Não faça nada por se sentir forçado. Eu sei. Mas eu ainda acho que isso é certo, pai. Sei lá. Quer dizer, eu sei, você sabe. E qualquer um sabe que eu ainda não esqueci a Angelina. Eu acho que eu nem vou esquecer. Mas... Mas ela agora está com aquele outro rapaz, né? O Bruno. E tudo acabou entre a gente. É, mas não é por causa disso, meu filho, que você tem que ir morar com a Débora. Eu sei, eu sei disso. Pai, obrigado por não me deixar ir adiante com o casamento no papel. Ia ser a maior burrice mesmo. É. Bom, com alguns anos de experiência, me ensinaram alguma coisa pela vida, não é? Não. Bom, esse lance de ir morar junto é uma tentativa, né? Pode ser que dê certo ou não dê certo. Enfim, ninguém vai morrer por causa disso. Agora o que está me incomodando mesmo é esse lance da festa aí, que a Débora armou. Cheia de pompa e circunstância. É, ainda mais que agora você encontrou esse doutor aí e ficou com a pulga atrás da orelha. Olha aqui, meu filho. Se você quiser desistir, ainda está em tempo. Eu sei. Eu sei, mas eu ainda não quero desistir, não. Só que eu não vou conseguir ficar aqui dentro desse apartamento. Eu vou lá conversar com a Débora. Não, não é uma rota que eu estou passada, Débora. Você está deusa. Ai, eu sei. Foi Rita de casa que me deu ser vestido, né? Não era exatamente o que eu queria, mas acho que dá para gasto, não é? Não, Débora, você mandou muito bem fazer festa de juntamento antes do casamento, entendeu? Porque quando for o casamento de verdade, você pode fazer tudo de novo. Só que aí ia gostar muito mais de deslumbrante, entendeu? Acho que já está na hora da gente ir lá para o cataclismo, não é? Acho que sim. A gente tem que... Você não pode ver a noiva do seu casamento, menino. Eu não quero ir para lugar nenhum. Por que você foi confirmar com a Débora? É porque eu queria ir. Você não quer ir por quê? Porque não quer ver o Guguinhas casar com outra? Também. Mas também porque eu estou furiosa contigo. Você me deixou perder as férias sozinha. Você colou e se deu bem. Não ficou de recuperação. Parabéns, hein? Quem mandou dar mole? Eu avisei, tinha que ser discreta. Estou cansada demais para brigar com você. Mas tudo bem, se você faz tanta questão, a gente vai nessa porcaria de festa. Pelo menos uma notícia boa. Mas eu só vou porque eu preciso tirar umas coisinhas a limpo. A Débora acha que me engana, mas hoje ela vai se ver comigo. Ai, Gustavo, eu não acredito que você entrou aqui agora. Você não sabe, Gustavo, que ver a noivante do casamento é azar, menino. Gustavo, eu quero que você saia agora. Sai! Que sair o quê? Eu não vou sair coisa nenhuma. Quem vai sair é você, Yasmin. Dá licença que eu tenho que ter uma conversa com a Débora. Ai, Yasmin. Acho que a mãe dessa saída. Tá bom, então qualquer coisa me chama. Gustavo, o que é que você te sentiu tão importante pra falar que não pode esperar o casamento? Eu encontrei o médico do ultrassom e ele falou que você não fez exame nenhum. Eu quero saber o que tá acontecendo agora. O que tá acontecendo? Não, Gustavo, o que tá acontecendo é o... O que... Tá bom. Bom, bom, Gustavo. Eu também não quero começar uma vida doente com mentiras. Então, eu... Aí... 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 Então... A CIDADE NO BRASIL